Sempre que estás enfrentado na razão, nem a erudia Cunhas as notas que se escondem no meu coração Não venho só, mas vou pra lá Sempre que estupres pra mim Mãe, não faças nada Só fez tudo, mas pra mim é o que o coração quer Mãe, que estás cansada Entre o nosso mar e amiga, é mulher Não venho só, mas vou pra lá Gosto muito quando a minha mãe cozinha mais com requeijão Ninguém é dramático como a minha mãe Se a minha mãe fosse um som, seria o do mar Não venho só, mas vou pra lá Sempre que estupres pra mim Mãe, não faças nada Só fez tudo, mas pra mim é o que o coração quer Sempre que estupres pra mim É tudo mais pra mim é o que o coração quer É tudo mais pra mim é o que o coração quer É tudo mais pra mim é o que o coração quer É tudo mais pra mim é o que o coração quer Sabe, que estás cansada É tudo mais que meia vida É mulher Não venho só, mas vou pra lá Sempre que Jesus para mim eu vivo assim